Está aqui na rua Oceã Terceiro Teles, localizada aqui no Jardim Prudência, onde a Diálogo Engenharia está preparando mais um breve lançamento incrível. Um empreendimento de alto padrão, projetado com acabamentos sofisticados e exclusivos. Um terreno com 5.600 metros quadrados e uma rua calma e arborizada, localização privilegiada e todas as facilidades que um bairro pode oferecer. Vem aí o maior home club do bairro! Virdana Jardim Prudência, a sua melhor opção entre o Brooklyn e a Vila Mascote. São plantas de três suítes, três e dois dormitórios com uma suíte e terraço com churrasqueira. O lazer é completo, com espaços pensados para oferecer diversão completa para toda a família. Piscina adulto com deck molhado, solário e piscina infantil. Fitness. Salão de festas. Churrasqueira e forno para pizza. Salão de jogos. Quadra recreativa. Brinquedoteca. Playground e muito mais. Então venha conhecer mais desse projeto grandioso, localizado aqui na rua Ocean Terceiro Teles, número 205. Ou acesse dialogo.com.br. Estou te esperando! É até o próximo vídeo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto